É, tem alguma possibilidade, ou já aconteceu, tipo assim, de vocês trazerem um artista e eles façam um show com vocês, sei lá, você sabe de domingo, é X horário. Mas só que num outro horário vago, sei lá, numa quinta-feira, ele faixa um outro lugar, a parte, isso acontece pelo contrato. Pelo contrato não pode. Entendi. Sabe por quê? Porque nós investimos o nosso dinheiro no visto, nós investimos na passagem aérea. Quem é responsável somos os pesagens. É, tudo é nosso. Então, se alguém quiser contratar um show durante esse tempo, tem que entrar em contato com nós. Agora, por exemplo, a gente fechou com ele por 15 dias. Se no décimo sétimo dia ele quiser fazer um show extra, beleza, aí ele pode. Saiu, acabou o contrato. Mas, por exemplo... Só que o visto dele está atrelado a nós. Então, a nossa empresa, a tudo. E isso acontece direto, viu? No visto dele vem o nome de vocês lá. Sim. Não, não, o nome da empresa. Não, não, sim, o nome da empresa. Mas o que acontece, muita gente tenta fazer, atravessar e falar assim, ó, vamos supor que eu fechei dois finais de semana, igual a gente fechou do Caveirinha. Dois finais de semana. Aí ele chega, ah, eu quero fazer um evento. Chega um produtor X e fala, eu quero fazer um evento na terça-feira, que a gente não tem show. Se já está aqui, não vou pagar passagem aérea, não vou pagar nada. Tem que falar com nós. Tem que falar com a gente, senão a gente não autoriza. Entendeu? Agora, estou continuando nessa viagem, estou surfando nessa onda ainda. Vamos dar um exemplo. Vocês trouxeram o Caveirinha, certo? O Caveirinha está aqui, vinculado a vocês, certo? Durante esse período. Se a gente, como podcast, como host de podcast, quiser trazer o Caveirinha, a imagem dele vai ser vinculada à internet. Isso tem que passar por vocês? Sim, sim. Vocês têm que passar por a gente. Tudo que for relacionado à mídia e exposição, durante o tempo que ele estiver aqui nos Estados Unidos, tem que passar pela nossa... Tem muitas aspas, eu vou usar uma palavra errada, mas... Por mais que ele quiser, ó, por mais que ele quiser, tá ligado? Ele é seu brother, não é meu brother. Eu quero estar aqui, certo? Ele vai ter que pedir... Ele vai ter que pedir autorização pra gente. Agora... Não é nem... Entendi. Agora sim, é por contrato. É por contrato. Não, óbvio que a gente vai liberar. Isso não atrapalha a gente, isso ajuda. Tá ligado? Então, você trazer ele pra cá, não é uma coisa que vai estar atrapalhando a gente. Com certeza. Então, não tem problema nenhum. Agora, o cara fala, eu quero fazer uma festa em Los Angeles... Quero contratar o carro. De aniversário, no mesmo dia, entendeu? Já aproveitar que ele tá aqui, não vou gastar com passagem aérea, não vou gastar com visto. Vou ganhar um dinheiro em cima disso aí, no mesmo dia... Não, não vai rolar. Não vai rolar. Porque aí, se não beneficiar vocês... Mas agora assim, ó, a que ponto isso... Por exemplo, vou colocar uma hipótese aqui. Ele pegou, veio... Vocês contrataram alguém, uma pessoa X lá, ela veio pra cá, pra Califórnia... E aí, ela insultou uma pessoa na rua e saiu num... Sei lá. Eu tive um problema desse, não sei se vocês sabem. Não sei. Isso nem eu sei. Deixa eu ver. Aí, então... Nego do Borel, velho. Puta, aí é polêmico, hein, mano? E aí, tipo assim, né? Aí ele insultou uma pessoa na rua. A qual... A que nível eles podem te esconder? Ele me atrapalhou muito, mano. Tá respondida já a minha pergunta. Então, ó, trouxe o Nego do Borel. Então, eu não sabia que ele tava queimado na mídia. Não sabia, não sabia, não sabia. Mesmo assim, não sabia, não sabia. Tá ligado? O que que aconteceu? Mano, esse... Esse cara, mano... Esse cara, velho... Mano, ele comeu uma nota de um. Tipo, ele tava na piscina, bebaço. Foi lá e comeu uma nota... Rasgou, assim, ó, uma nota de um. Mas, mano, vocês sabem. Quando os caras, mano... Famosos no Brasil, qualquer coisa vira mídia, tá ligado? Com certeza. Nego do... Aí, apareceu. No balanço geral lá. Nego do Borel, um dia antes do meu show, velho. Nego do Borel, come nota de um. Uma nota de um dólar, tá? Ele tava na piscina. Aí ele... Mano, pode pegar o vídeo aí, mano. Eu queria matar esse cara, mano. Eu queria matar esse cara, velho. Juro pro Deus, velho. Aí ele... Não. Nego... Ah, manchete, né? Nego do Borel, come, mano, nota de um e tem chance de ser preso. Aí, mano, eu nem tinha visto nada, tá ligado? Porque era a época de... Era hora de Miami. Minha mãe me ligando, minha tia me ligando. Mano, o Nego do Borel foi... Que comeu a nota de um dólar. Mano, o que vocês estão falando, velho? Eu tô doido, mano. Eu nem sabia. Eu juro pro Deus, eu nem sabia. Saiu, mano, nos bagulho lá do Jornal do Brasil, tá ligado? Eu não sabia, mano. Tá ligado? Mas só pra vocês verem, como uma notícia pode, mano, foder tudo, tá ligado? Aí eu cheguei e falei assim... O que que tá acontecendo? Inclusive é o cara que a gente tá conversando aqui e tal. Então eu vou falar o nome dele. Vou botar no expor. A gente boa pra caralho, mano. Ele não tinha nada a ver com o Nego do Borel, tá ligado? O Nego do Borel é folgado pra caralho. Pra caralho. É um dos artistas, mano, que assim, ó... Ele desapareceu, tá ligado? Antes de fazer o show, mano. A gente não sabia onde ele tava. Não foi culpa do outro cara que, mano, eu negociei com o cara também, tá ligado? Ele simplesmente arrumou uma mina. E... Que era uma gata, tá, mano? Não justifica. Não justifica. E, mano, ele quase não chegou pro show, mano. E aí quando ele chegou no show, mano, ele veio pagar de engraçadão, mano. Tá ligado? Eu tava namorando na época e tal. Aí eu falei... Aí, mano, eu tava com a minha mina assim, ó, de mão dada assim. Eu falei... Ah, minha mina, pá, Nego do Borel e tal. Ele aí, Primeira Dama? Eu falei, Primeira Dama, você falar de novo, mano, eu vou te arrebentar, mano. Não, eu juro, porque eu já tava velho. Já tava louco, mano. Mano, o cara tinha sumido, velho. Tá ligado? Chegou... Chegou só o lar do show. Ele chegou, mano, 20 minutos atrasado ainda, mano. E ainda causando, mano, zoando com a minha mina, mano. Tá ligado? Eu falei, o irmãozinho é o seguinte, mano, quando você descer... Irmãozinho. É, mas eu vou ver, mano. Quando é irmãozinho, mano... Você já cantou, você já cantou essa bola de irmãozinho. Quando você descer do palco, nós vai conversar, mano. Tá ligado? Aí ele desceu do palco, mano. Eu falei, é o seguinte, mano. Você acha que você tá onde? Aqui, ó. Ninguém é seu, brother, mano. Pra você tomar um pau aqui, ó. Não, sério. Não, eu concordo. E sabe o que os caras não vê? Os caras querem ser folgados, mano. Só que os caras não estão com segurança aqui nem no Brasil. Com nada, mano. Tá ligado? Eu falei, você quer ser folgado, mano? Você vai tomar um pau aqui e você nunca mais vai esquecer, mano. Sério? Irmão, eu sou poucas ideias. Eu sou poucas ideias. Falei, mano, você quer, mano, pagar de loucão? Mas é loucão também. Tá ligado? Então vai ser você contra eu. Vamos ver. Tá ligado? Só que eu nunca cheguei num nível desse com um artista ou com, mano, um produtor. Nada. Foi só pelo fato dele ter sido, mano. Mano, ô, minha mina aqui e tal. Ah, você que é a primeira dama. Falei, ô, irmãozinho, você chegou atrasado. Tá ligado? Fica fofo. Você sabe quando o cara tá... Não foi só assim. Eu não quero generalizar. Tá ligado? Tá ligado? Eu não vou generalizar porque sempre tem exceção. E, tipo, tem muita gente que não é assim. Não, você sabe. Eu sempre te falei isso. Não, sim. Falei, o cara mais folgado da face da terra. Lembro do Borel, mano. Isso é uma diferença que eu vejo da galera do funk. Eu queria matar ele, mano. Juro por Deus que iria matar ele, mano. Isso é uma diferença que eu vejo da galera do funk pra galera do sertanejo. Porque a galera do funk, ela explode, pum, de uma hora pra outra. Tipo, o cara não tem nada. De repente, ele tá fazendo show de 100 mil reais. Mano, mas, por exemplo, eu tava fazendo, mano, o show com o Zeca agora. Mano, que equipe sinistra. Você tava lá junto com os caras. Mano, a gente não vê isso, velho. Não, sim. É o que eu tô te falando. Mas, assim, ó. Quando é equipe grande, velho, a gente não vê o mesmo bagulho com os caras do rap, mano. Ou do cara do funk, mano. Os caras querem a confusão. Então, mas não é que só querem a confusão. É porque o dinheiro sobe pra cabeça do cara. O cara que, tipo, não ganha nem mil reais por mês. De repente, ele ganha 100 mil por show. O cara fala, pô, eu sou foda. Vocês que vão pra aquele lugar, eu faço tudo que eu quiser e beleza. Por exemplo, no sertanejo e em outros segmentos, esse estouro não acontece tão rápido igual do funk. O cara vai crescendo, mas ele vai crescendo uma progressão ali, vamos supor, aritmética, enquanto o cara do funk é numa geométrica. O cara explode, pum, é pum, do nada. Só que o cara não tem cabeça pra isso. Não dá preparado. É a mesma coisa que o cara ganhou uma cena. Cai black, cai black, mano. E ele não sabe fazer nada com o dinheiro. Ele perde o dinheiro rapidinho. Ele compra uma Ferrari, compra uma mansão em Jurerê Internacional, não sei o quê, quando ele não tem dinheiro pra pagar as despesas que ele tem. Isso acontece com muito cara do funk e do rap. Os caras não têm cabeça. Os caras não ganham nada. De repente, os caras ganham 100 mil por noite. É muito dinheiro, mano. O do sertanejo, o cara tá batalhando ali, fazendo barzinho, fazendo restaurante, ganhando aí 200 reais, 150 reais por noite. Mas você não acha que o sertanejo já é um público já elitizado? Não acho. Não, não acho. Você vai pro interior, mano? Não acho. Por exemplo, na minha... É porque o sertanejo, tipo assim, ele é mais fácil de estar na mídia do que o fã. Não, você não é no interior. Não, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, o trêngulo mineiro. E tipo... Mas não é pequeno, é isso que eu quero falar. É, 300 mil habitantes. Mas grande, 300 mil não é 100 mil. Tem McDonald's, caralho. Tem McDonald's é grande, né? Meu padrão é McDonald's. Juro, no interior meu padrão é McDonald's. Tem 100 mil, tem McDonald's. É sério, tem 100 mil habitantes, tem McDonald's. Mas não tem Outback. Mas é um bom parâmetro. É um bom parâmetro, mano. Você é grande e tem McDonald's. E aí, pessoal, beleza? Curtiu esse corte? Então não esquece de se inscrever e compartilhar com geral aí esse conteúdo que você acha que pode agregar na vida de várias pessoas. Demorou? Tamo junto e aqui é Papo de Visão. E aí, pessoal.